Se você tá aqui nesse vídeo, é porque quer aprender a jogar pôquer. Então eu tenho uma boa e uma má notícia pra você. Tem uma máxima do pôquer que diz o seguinte, é um jogo que você leva um minuto pra aprender, mas uma vida inteira pra dominar. E essa é a má notícia. Mas, como dizem os filósofos, toda jornada começa com o primeiro passo. E é isso que a gente vai fazer hoje. Apesar dessa frase de feito, não leva só um minuto pra aprender pôquer. E da mesma maneira, você não vai precisar da sua vida inteira pra dominar. É uma questão de você dominar a teoria e também adquirir experiência. Então a sua curva de aprendizado, claro, como em qualquer habilidade da vida, vai depender de quanto tempo você dedicar na sua rotina pra isso. O vídeo de hoje é o primeiro de uma série sobre pôquer aqui no canal do Ilombre. Eu vou ensinar as regras básicas de como funciona um jogo de pôquer. Então quando você terminar esse vídeo, você já vai ter pelo menos uma base pra acender seus amigos falando, pô, vamos jogar, saber como que funciona a dinâmica do pôquer. Mas eu vou te fazer uma sugestão. Tenha um pouquinho de paciência. Porque hoje a gente vai conhecer os pilares básicos do pôquer. E se você quiser ganhar dos seus amigos, você vai precisar de um pouco mais do que isso. Que é aumentar o conhecimento e também ter mais prática. O que eu sugiro então? Terminou de ver esse vídeo, baixa algum aplicativo de pôquer em que se joga com play money, ou seja, dinheiro fictício. Pra você praticar tudo o que a gente falou nesse vídeo de hoje. Fixar esses conceitos na sua cabeça. E conforme você for assistindo os vídeos dessa série, você vai passar de um conhecimento iniciante pra intermediário e depois avançado. Mas lembrando que você vai precisar mixar essa teoria com a prática do dia a dia. Claro que o pôquer é muito mais divertido quando envolve dinheiro. Mesmo que seja pouquinho, mesmo que seja 5, 10 reais com seus amigos. Mas tenha paciência. Enquanto você ainda estiver nos 4 primeiros vídeos dessa série sobre pôquer aqui no meu lombre, joga só com dinheiro fictício. Nada de dinheiro real. Depois, quando você estiver a partir do quinto vídeo e também com uma experiência prévia nos jogos fictícios online, aí você já vai ser um cara intermediário, digamos assim, que já pode jogar com seus amigos a grana. Mas note que eu tô falando sobre seus amigos, tá? Em um pôquer de valor baixo, porque a gente ainda vai estar numa fase intermediária. Mas você já vai ter conhecimento suficiente, pelo menos, pra jogar de igual pra igual com eles. E aí, conforme você for avançando nos vídeos dessa série, você vai se tornar cada vez melhor e vai passar a ganhar dos seus amigos. E aí sim, se você quiser, pode cogitar jogar pôquer a dinheiro de verdade online ou num clube de pôquer. Talvez num torneio na sua cidade também e assim por diante. Mas não pula etapa, ok? Começa com dinheiro fictício, depois vai pro pôquer baratinho com seus amigos. E só depois, quando você tiver mais experiência, cogite ali se aventurar com jogadores que sejam também mais experientes. Aposto nisso, vamos ali ao básico de como funciona um jogo de pôquer. Ele é feito com um deck de baralho, 52 cartas. Então, só um deck. Não é que nem tranca ou buraco, por exemplo, que você joga com dois decks de baralho. O pôquer é um deck com cartas que vão de dois a as. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Depois, valete, dama, rei e as. Então, o as é a carta mais forte, apesar de que existe uma exceção no jogo de pôquer, que você pode usar o as também como se fosse um, que é quando você faz uma sequência de as assim. Mas não pensa nisso, tá? Deixa mais pra frente. Por enquanto, coloca na sua cabeça que as é o mais forte, rei é o segundo, dama o terceiro, valete o terceiro. E aí você tem de dois a dez numerados. E além disso, a gente tem o baralho dividido em quatro nipes. Copas, ouros, espadas e paus. Uma coisa importante, não existe naipe mais forte ou mais fraco no pôquer. Pra quem está acostumado a jogar truco, isso é uma coisa importante pra se saber, porque as manilhas, elas dependem do naipe, as manilhas mais fortes. No pôquer, não. Não existe diferença de força entre os nipes. E outra coisa, aliás, no truco, curiosamente, você tem dama, valete e rei. Não sei porquê, é o único jogo de baralho que eu conheço na minha vida que é dama, valete e rei. Todos os outros são valete e dama rei. Então, não se esquece disso. Então, é que nem uma monarquia inglesa, sei lá, de duzentos anos atrás. Você tem o valete aqui, daí você sobe na monarquia, você tem a dama, e depois vem o rei todo poderoso. Apesar de que hoje em dia a gente tem uma rainha, né? Quem manda de verdade na Inglaterra é uma rainha e não um rei. Mas deu pra entender o que eu quero dizer, né? Por isso que eu tô falando, pensa numa monarquia duzentos anos atrás. Valete, dama e rei. A dama, que será como se fosse uma rainha, ela manda mais do que o valete. E o as tá no topo. Aí é uma boa pergunta, por que o as tá no topo? Sabe que eu nunca parei pra refletir isso, mas ele tá acima do rei. Eu não sei. O as está acima do rei. Então o pôquer é composto por um deck de baralho. A gente já explicou agora como é que ele funciona. E você vai precisar de fichas. Esse aqui foi meu primeiro fichado de pôquer que eu comprei 15 anos atrás. Eu lembro que eu comprei importado dos Estados Unidos e levou muito tempo pra chegar. Naquela época não era tão comum se comprar coisa importada, né? Levou acho que uns dois meses pra chegar aí. Meu, foi uma alegria quando ele chegou. E as fichas vão ser numeradas num jogo de pôquer. Agora, tem dois tipos de numeração diferente. E esse é um ponto muito importante. Você tem uma maneira de jogar pôquer que é o cash game. Ou seja, o jogo diretamente de dinheiro. Que daí as fichas vão representar um valor monetário. Então, num cash game, se a ficha tiver escrito 1, vale 1 real. Se a ficha tiver escrito 10, vale 10 reais. Se a ficha tiver 100, vale 100 reais e assim por diante. E ao longo do jogo você vai apostando dinheiro na mesa. Então você tá com um jogo legal, aposto 50 reais. Aposto 300 reais e assim por diante. Daí ganhou a mão, você puxa aquele dinheiro. Esse é o cash game. E tem uma modalidade diferente que é o torneio. Torneio como é que funciona? Mesmo que seja dinheiro, você não vai apostar o dinheiro em cada mão. Você não vai apostar 50 reais, 100 reais. No começo do torneio, você vai pagar uma taxa de inscrição. Vamos falar que seja de 100 reais. Então você paga uma taxa de inscrição e você ganha um valor aqui de 3 mil fichas. Aí o número é fictício. Pode ser 5 mil fichas. Pode ser 10 mil fichas. Indiferente. Mas você pagou 100 reais pra se inscrever. E daí cada uma daquelas pessoas que estiverem jogando pagaram 100 reais. Então 10 pessoas jogando, digamos que cada uma pagou 100 reais, você tem mil reais de prêmio. E o objetivo no torneio é você ganhar todas as fichas dos seus adversários. Ou seja, quando você perde tudo, você está eliminado. Você simplesmente perdeu aqueles 100 reais que se inscreveu. Então nesse torneio, perdeu essa inscrição, tchau. É claro que existem algumas nuances. Por exemplo, existem torneios que você tem o rebuy. Então você perdeu, você pode fazer uma reinscrição. Ou adiona uma taxa que você paga depois de um tempo, que você ganha mais fichas. Mas vamos pensar no básico, tá senhores? Aqui a gente está falando do básico. Então no torneio, perdeu as fichas, você está eliminado. E daí conforme as pessoas vão sendo eliminadas, você começa a ter uma faixa de premiação. Então lembra que a gente falou 10 pessoas jogando a 100 reais cada uma, mil reais? Vamos falar que até o quarto lugar só se ferrou. Perdeu, foi embora pra casa. Mas o terceiro pode ganhar, vamos dizer assim, 200 reais, aquele prêmio. O segundo ganha 300 e quem fica em primeiro ganha 500. É uma divisão básica que eu estou fazendo, até porque o torneio pode ser só de uma mesa ou ele pode ser de 500 mesas, os grandes torneios. Então eu estou falando aqui pra dar um exemplo prático, tá? Então o cash game, em que você aposta grana, aposta 50 reais, aposta 100, aposta 200. E o torneio, em que você paga uma inscrição, ganha um número específico de fichas, foi eliminado, vai embora. E daí a próxima questão relevante é o ranking dos jogos no pôquer. Quais são as mãos mais fortes? Porque isso é o que vai determinar quem ganha as fichas e quem perde as fichas. Em primeiro lugar, todas as mãos no pôquer são compostas por 5 cartas. Isso pode parecer um pouco confuso no começo, mas você vai entender. Então o jogo mais baixo de todos é carta alta. Você tem 5 cartas de naipes diferentes, sem serem sequenciais e que nenhuma é igual. Você, seu adversário, tem isso. Só que a sua carta mais alta é um wise, a mais alta dele é um rei. Você ganhou. Agora, por que eu falei que o jogo é sempre de 5 cartas? Vamos dizer que a sua mais alta seja um wise e a dele também. Sua segunda mais alta, qual que é? É um rei, a dele é uma dama. Então você ganhou. Ah, vocês dois tem aise e rei. A terceira mais alta. Você tem uma dama, ele tem um valete. Você ganhou. A quarta mais alta pra você é um valete. Pra ele é um 10. Você ganhou. E daí, é claro, se a quinta for um 10, você tem uma sequência. 10 valete, dama e rei. Então a gente já muda de patamar. Mas o importante é isso. O jogo mais baixo é a carta alta. Engraçado isso. O jogo mais baixo é a carta alta. Mas vamos seguindo então. O que a gente tem na sequência é um par. Ou seja, duas cartas iguais. As, as. Dama, dama. 5, 5. Aí quem tiver um par mais alto, ganha. E no caso de dois jogadores terem o mesmo par, eu tenho um par de rei, você tem um par de rei. Aí, lembra que o jogo é composto por 5 cartas? A gente vai pra uma carta que se chama kicker, que é a carta de desipate. Eu tenho um par de as e a minha carta mais alta é um rei. Você tem um par de as e sua carta mais alta é uma dama e eu ganho. E esse é o primeiro desipate. Eu e você, a gente tem um par de as e um rei na mão. Vamos pra outra carta mais alta, pro outro kicker. Eu tenho rei e uma dama, você tem um rei e um valete, eu ganhei. E não existe a sexta carta no jogo, tá? Se as cinco cartas forem iguais de nós dois, beleza, empatou. E é isso. Então a gente tem carta alta, um par, dois pares, que é quando você tem, por exemplo, as as e dama, dama, rei, rei, valete, valete, dois, dois, rei, rei. E agora uma curiosidade. Vamos falar que eu tenho dois pares de as com 10 e você tem dois pares de rei com valete. Meu par de as é mais alto do que os seus, mas meu par de 10 é mais baixo. Não tem problema, o que conta é o par mais alto da minha mão. Se eu tenho dois pares de as com 2, eu ganho de uma pessoa que tenha dois pares de rei com dama. Agora, obviamente, se eu tenho dois pares de as com 2 e você tiver dois pares de as com rei, aí você ganha. No caso, eu tenho dois pares de as com dama e você tem dois pares de as com dama, vamos para a quinta carta, para o kicker. Minha quinta carta é um 10, a sua quinta carta é um 7. Então eu ganhei. Nós dois tivemos o kicker igual, jogo de 5 cartas, empatou, divide o pote. Na sequência de dois pares, uma trinca, que são 3 cartas iguais. E agora você já entendeu essa ideia do kicker, né? Então eu nem preciso entrar nesse mérito. A trinca mais alta ganha, mas se os dois tiverem trincas iguais, quem tiver o kicker mais alto leva. Em cima da trinca é uma sequência, então 5 cartas seguidas. 7, 8, 9, 10 valete, ou 10 valete dama rei e as, 2, 3, 4, 5, 6. E quem tiver a sequência mais alta ganha. Se eu tiver uma sequência que vai até rei e você tem uma sequência que vai até dama, a minha é mais alta, eu levei. E aqui não tem a questão do kicker, porque a sequência envolve as 5 cartas. As 5 têm que ser seguidas, tá? Não adianta nada você ter 4 cartas seguidas e não ter a quinta. Então, importante esse ponto. E lembra que eu falei que tem uma ocasião específica em que o as pode valer como 1? É, nesse caso. Se você fizer uma sequência de 2, 3, 4, 5 as, o as entra como 1 nesse sentido. Então essa é uma sequência válida também. Quem vai ganhar da sequência é o flush, que são 5 cartas do mesmo naipe. Não sequenciais, tá? Então eu vou falar que você tem 2, 4, 7, dama, rei, tudo de ouros. É um flush ganha da seguida e de todos os outros jogos que eu comentei, claro. E novamente, dois jogadores com flush, quem tiver o flush mais alto ganha. Se o meu flush eu tiver a carta mais alta, um as, e o seu flush a carta mais alta for um rei, eu ganhei. Meu flush é mais alto. Na sequência, a full house, que é uma trinca mais uma dupla. Então, por exemplo, você tem 3 ases e um par de dama. O de as com dama. E numa disputa entre dois jogadores que tem um full house, quem vai mandar ali, quem vai ganhar, é quem tiver a trinca mais alta. Digamos que eu tenha um full house de as com valete. 3 ases, então, em 2 valetes. E você tem um full house de rei com dama. Portanto, 3 reis e 2 damas. Minha trinca é de as, então eu ganho. Agora, se eu tiver ao contrário um full house de valetes com as, então 3 valetes e 2 ases, aí eu vou perder pro full house de rei. Porque o fator mais importante é a trinca. E o que é mais alto do que um full house? Uma quadra. 4 cartas iguais. Não é possível fazer quina no poker, porque são só 4 naipes e 100 cartas repetidas. Então você vai ter 4 ases só no baralho. 4 damas, 4 reis. Não dá pra fazer uma quina. Então a quadra vai ganhar do full house. E daí, em cima da quadra, a gente tem o straight flush, que é uma sequência do mesmo night. Muito difícil fazer. Por exemplo, 7, 8, 9, 10 valete. Tudo de ouros, ou tudo de paus, ou tudo de copas. Enfim, straight flush é um jogo que você faz poucas vezes na vida. É praticamente impossível perder. Mas tem um jogo que ganha, que é a sequência máxima do mesmo night. 10 valete, dama, rei e as, tudo do mesmo night. Se você tiver isso, não tem como você perder. É impossível. Então assim, se você tiver um royal flush, sequência máxima do mesmo night, é o máximo possível que dá pra fazer no poker. Não tem como perder. Você só não pode, né, viajar e ver errado. Então você tem ali 10 valete, dama, rei, de paus. E você tem um ais preto de espadas. E você se confunde. Você buga a cabeça. Isso acontece. Eu já vi gente fazer isso. E tipo, o cara buga. Bugou. Ele viu errado. Então é só você não ver errado as cartas e vai ficar tudo bem. Ok, senhores. E pra finalizar esse vídeo, eu vou falar as regras básicas do Texas Hold'em, que é o jogo mais popular de poker. No próximo vídeo, eu vou falar com mais detalhes sobre o Texas Hold'em. Nesse aqui eu só vou passar por cima, porque é o jogo mais popular. Então é importante você saber. E a regra básica é o seguinte. Você tem o dealer. O cara que tá dando as cartas. Tá lá, embaralhou, não sei o quê. Tal, tal, tal. Daí, cada jogador da mesa recebe duas cartas fechadas. Eu tenho duas cartas fechadas, mas cartas individuais. São só minhas. E o que vai acontecer, resumidamente, tá, senhores? Vou dar um resumo, porque esse vídeo tá longo. Cada um recebe duas cartas e você tem uma rodada de apostas. Daí você vai virar na mesa três cartas comunitárias, que todo mundo pode usar. É o chamado flop, mais uma rodada de apostas. Daí você vai virar a quarta carta, que é o turn. Quarta carta comunitária aberta, mais uma rodada de apostas. Vamos lá. Daí, por fim, a gente vai virar o river, a última carta comunitária. Após o river, você tem mais uma rodada de apostas. Quem continuar no jogo faz o showdown. E quem tiver o jogo mais alto, seguindo aquele ranking de mãos que a gente comentou, ganha as fichas. E quem perde, perde as fichas que tá lá no meio. Não dá pra recuperar. De jeito que tá a aposta na mesa, tchau. Ok? Então, recapitulando. Cada um recebe duas cartas individuais, só suas, escondidas. Ninguém sabe o que é. Daí três cartas comunitárias abertas. A quarta carta comunitária aberta. E depois a quinta carta comunitária aberta. Todo mundo aposta. Você vê quem tem o jogo mais alto somando as suas duas cartas da mão e as cinco comunitárias da mesa. Mas o jogo é composto por cinco. Não existe mão de pôquer com sete cartas. Então você vai somar as suas duas cartas da mão com as cinco da mesa e fazer a melhor combinação de cinco possível. Você pode usar, portanto, as duas da sua mão e três da mesa. Você pode usar uma da sua mão e quatro da mesa. E dependendo do caso, às vezes você pode usar cinco da mesa. Pode. É uma coisa rara. Só que daí o que acontece? Todo mundo vai ter aquele jogo. Digamos que vira dez valete, dama, rei e asa aqui na mesa. Então todo mundo tem seguida. Independente das suas cartas comunitárias. Todo mundo tem seguida, porque tem uma seguida aberta lá. É raro acontecer, mas é. Em geral você vai acabar usando duas cartas da mão ou uma. Então essas são as regras básicas. Só lembrando também que quando chega a sua vez na ação, então vamos lá. Lembra que eu falei? Você virou o flop aqui. Três cartas. Quando chega a sua vez você pode fazer duas coisas. Uma. Check. Dar mesa. Não apostar. Você simplesmente deu mesa, não sei o quê. Se todo mundo der mesa, ninguém apostou, vai virar a próxima carta. Uma possibilidade é dar mesa, outra é você apostar. Você viu a carta e falou, eu aposto cinco reais. E daí, conforme tem uma aposta, quando chega na sua vez e está vindo uma aposta, então ali você apostou cinco reais, os outros jogadores vão ter três opções. Uma é pagar os cinco reais. Então ele continua na mão. A segunda opção é ele foldar, ele sair da mão. Não, eu não quero pagar, então eu estou fora dessa jogada. E se depois vira uma carta que quer ser boa para você, azar seu. Você saiu. Então, segunda opção, foldar. E a terceira é você dar um raise, você repicar. Então você apostou cinco, o cara fala assim, eu acho que eu estou melhor que o Pedrão. Cinco mais dez. E daí, quando chega na sua vez, é a mesma coisa. Você pode pagar, colocar os dez que o cara apostou. Você pode foldar. Não, eu estou fora. Mas aí você perdeu cinco, tá? Azar seu. Você perdeu, foldou. Ou você dar mais um raise. Esse cara aí, eu estou melhor que ele. Então eu aposto seus dez mais vinte. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse aqui é um guia bem introdutório, bem básico para jogar pôquer, tá? É, que nem eu falei no começo, se você quiser baixar algum jogo, um aplicativo, jogar de graça, tá? Esse vídeo, ele vai te dar conhecimento suficiente para você, pelo menos, tentar uma vez saber o que está acontecendo. Mas, se você jogar dinheiro só com base no que viu esse vídeo, não é suficiente, tá? Por favor, não faça isso. Você precisa de horas de mesa para ganhar experiência. E até para entender as regras de cada jogo com mais detalhes. É o que eu vou fazer no próximo vídeo. Eu vou falar sobre o Texas Hold'em. Eu vou detalhar melhor como é que funciona a dinâmica do Texas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like aí e não esquece de se inscrever no Lombre, caso você ainda não seja inscrito, para acompanhar essa nossa série sobre pôquer. Eu sou o Pedro Nogue. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é arroba pedronogue.